Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane do canal Flores Espinhos e sejam todos bem-vindos ao nosso canal, beleza? Gente, hoje eu vou fazer um replante dessas belezuras aqui, não vou me alongar muito, prometo, tá bom? Eu já tô aqui mostrando algumas que eu vou ter que fazer esse replante. São cabeças, tá? Cabeças de suculenta que eu podei aí num vídeo passado e hoje, sete dias, acho que tá com seis ou sete dias depois, eu vou plantar essas cabeças. Não estão enraizadas ainda, mas já estão cicatrizadas, né? Que é o importante, elas estarem cicatrizadas pra gente poder fazer o replante. Essa aqui, gente, é uma Red Regis ou é a Chocolate Rufus, nem tô... não sei, não coloquei plaquinha porque eu podei uma Chocolate Rufus e podei uma Red Regis. Eu creio que essa aqui seja a Chocolate Rufus, gente. Elas estiolaram um pouquinho, tá? Porque sete dias, né? Elas estavam no sol e aí de repente a gente poda e deixa elas fora do sol, sem raiz, elas deram uma estiolada, olha. Pessoalmente essa aqui, que é a Calanchoi. É de... como é que se diz, gente? A Calanchoi... Ai, meu Deus! Vocês sabem, né, gente, qual que Calanchoi é essa, né? Ela é a Variegata, mas ela tem outro nome. E ela tava bem vermelhona no sol, tava bem lindona, mas aí eu pudei, olha. E ela deu essa estiolada legal aqui. Ela estiola muito fácil, tá? Mas o tronco dela tá cheio de bebezinhos ali em cima na laje e foi o propósito mesmo da qual eu fiz essas podas pra poder adquirir mais mudas, né, gente? Principalmente dessas, que a gente... é mais difícil de a gente encontrar, né, por aqui, por onde eu moro. Então, nos garden não tem. Tem que comprar sempre nos sites e tudo mais. Essa aqui é também uma mudinha feita já por decapitação. Ela cresceu, né, no tronco, no caule. E eu já fiz essa poda. É... é uma Gladys Quervas. Aqui nós temos a Gila. Eu também pudei pra ter mais muda. Aliás, ela já tá dando uma muda já no tronco. Eu já tô super feliz. É... e eu vou replantar essa cabeça aqui, porque eu quero que ela fique bem grande. Tem outra aqui, que era meu xodózinho também, né? Que é essa daqui, gente. É... a Furi, né? É muito lindona, ó. É variegata, coisa mais linda. Ela fica enorme. Ela também deu uma estiolada, porque aqui é a cabeça, né? E deixei no tronco lá, pra dar umas mudinhas, né? Pra gente propagar aí a... mais mudas, né? Que é o modo mais simples e mais fácil da gente ter novas mudas, é decapitando, né? E tem gente que tem muita dó de fazer a decapitação, mas eu não tenho, gente. E eu também falo pra vocês não ter, porque é melhor você fazer a poda, né? E ter mais mudas do que você ficar só com uma e de repente ela morrer, né? Aí vem o arrependimento de você não ter podado pra adquirir mais mudas. Essa aqui é uma mudinha de afterglow. Também já é muda de tronco, que eu fiz, né? E ela já deu essa crescida. Tem outra ali na laje, mas eu tô deixando ela crescer mais um pouquinho pra podar novamente. E também vou colocar tudo nessa bacinha aqui, gente, olha. Ela não é uma bacinha muito funda, tá vendo? Mas é muito bom pra colocar essas mudas, que ainda são pequenas, né? Do que colocar numa grandana dessa. Eu só fiquei na dúvida de colocar numa grande, só que aqui vai ter muita terra, né? E aí na época chuvosa, com muita chuva, tipo uma semana chovendo tudo, né? Aquela chuva torrencial não vai dar legal. Pode apodrecer a planta mesmo, o substrato sendo bem drenável, né? Mas com muita terra, muito fundo, assim, demora muito pra secar. Então, como estamos aí em época de chuva, né? Então, eu decidi replantar numa menos funda, né? Numa mais rasa, com um substrato bem leve. Aqui vocês estão vendo aqui bastante areia, mas é só uma camada por cima, tá? É uma nova estratégia que eu tô fazendo aqui. Que eu vou experimentar essa nova estratégia e depois eu falo pra vocês se realmente dá certo. De colocar, tipo assim, um substrato embaixo, bem drenável, né? Com todas as adubações e depois eu coloco uma camada aqui de areia grossa, né? De construção, pra dar uma leveza a mais, né? Na planta. Mesmo se chover bastante, mas ela está em cima da areia grossa e só as raízes dela lá, né? Descendo pro substrato. E assim a gente não vai ter tanto apodrecimento, eu espero, né gente? Então, se der certo, eu falo aí nos próximos vídeos pra vocês, tá bom? E isso aqui, ó, é só um pouquinho de borra de café que eu joguei aqui em cima, né? E vamos aqui começar o replante. Eu também tenho essa aqui, gente, que eu não sei o nome dela. Olha, eu ganhei uma mudinha de uma amiga, olha o tamanho que ela tá, né? Ela é parecida com a Fred Yves, mas não é a Fred Yves. Deve ser outra aí que eu não sei o nome, tá bom? E tenho aqui também a cabeça de uma glauca, que ela estiolou, né? Mas ela tava bem fechadinha. Eu só tenho ela, né? Porque as outras morreram. E eu decidi fazer essa decapitação no vídeo passado dela, pra poder ter mais mudas dela, né? E ela já tá dando lá no caulo, já tá dando umas mudinhas. Pra ver se eu faço a propagação mais rápido. Aqui temos uma mudinha de híbrida de mandala. Aqui temos uma comum, né? Que eu creio que seja a fantome. E temos aqui, acho que aqui é uma crássula, né? Eu tenho uma crássula que eu não lembro muito bem o nome dela, mas de vez em quando eu tiro umas mudinhas. Aqui eu tenho uma gavoide, né? Mas eu também não sei o nome dela todo. Tá aqui meio estiolada também. E tenho essa aqui que é meio comum, né? Que é um sedum. Que eu vou aqui fazer essa... Essa mistura. Eu acho que nem vai caber tudo. Porque aqui tem algumas outras mudinhas. Eu tenho essa coloridinha aqui também que eu vou colocar no meio. Ó, tem várias mudinhas aqui que eu quero colocar. De umas mais comuns, que eu fiz a poda, né? Olha, e vamos ver se vai dar tudo certo. Eu vou começar pelas maiores, né, gente? Eu vou colocar aqui... Eu sei que depois, mais pra frente, né, gente? A gente vai... As plantas crescem e a gente tem que mexer tudo de novo, né? Mas eu vou colocar aqui tudo junto. Desde já, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, né? Pra me ajudar aqui com o canal. Faça o seu comentário. Se inscreva, compartilha, tá bom? Tudo isso me ajuda aqui no canal. Então, vamos lá. A primeira que vai ser é a Calanchoe, né? Acho que é a Calanchoe Fantástica. É isso mesmo, gente. Calanchoe Fantástica. Lembrei, finalmente. Então, vamos lá. Colocar aqui. É só colocar em cima da terra, porque elas estão sem raiz. Estão um pouco estioladas. Então, é só mesmo pra deixar ela aí. Ela vai enraizando de boa. Ela ficou meio feinha essa daqui, estiolada, viu, gente? Não ficou legal, não. Mas todas estiolaram. Aqui eu vou colocar também. Vou colocar aqui um pouquinho de distância. Olha. Porque essas aqui, elas crescem bastante, gente. Cresce bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um mix, colocando uma que cresce muito. E uma menorzinha que não cresce tanto, digamos assim. Pra também compor um mix aqui de cores, né? Essa aqui que fica bem branquela, eu vou colocar pra cá. Olha. Vou colocar aqui. E já vou colocar uma que fica bem mais coloridona ao lado dela aqui. É coisa rápida, gente. É só colocar mesmo aqui. E já é. Vou colocar essa lindeza aqui. Né? Olha. Vamos colocar essa grandona, que ela fica bem grandona, gente, aqui. Né? Um pouquinho mais pra cá, porque ela vai crescer muito. Muito mesmo. Eu vou colocar ela até mais pra cá. Ela já tá com essa estiolada doida dela aqui, mas ela cresce muito. Vou colocar ela assim, distante dessa, que as duas crescem bastante. E vou colocar essa verdinha aqui no meio. Ó. Deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar. Ou essa aqui mais coloridinha aqui no meio, ó. Olha que lindeza que fica. Vamos fazer essa rodada aqui. Essa daqui, Afterglow, vou colocar aqui ao meio também, olha. Essa aqui, vou colocar pra cá no finalzinho lá. Essa aqui também fica grande, gente, mas nem tanto, que é a híbrida de mandala. Vou colocar ela pra cá, olha. E é só colocando assim. Essa fantôme, vou colocar ela aqui no meio, né? Pra dar esse contraste lindo. Essa aqui cresce bastante também, que é a Gladys Quervas. É... Mas eu vou plantar também essa aqui do lado, ó. Que já tá grande, né? Então eu vou colocar ela bem aqui, nessa ponta aqui, né? E essa, eu vou colocar pra cá, porque ela cresce muito também, ó. E só sobrou essa pequenininha aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Olha, que fofa. Porque, gente, se eu colocar muito, muito junto, o que que acontece? Elas vão crescer tudo rápido, aí vai tá tomando tudo. Olha como é rápido fazer aí um arranjinho, né? Com as suculentinhas de poda, né? De as cabeças e tudo mais. E tem também algumas aqui que já é, né? Mudas feitas pela decapitação. Muito fofa. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pequenininhas assim, que eu acho que é o tipo de calanchoe, colorida, e vou colocando compor aqui as laterais. Colocar pra cá, ó. Colocando assim. O colorido super especial, no arranjo, ó. Colocar aqui também no meio. Eu tenho algumas mudinhas dela. Vamos colocar aqui, pra ver se concorre legal. Cadê a outra? Pra cá, ó. Apesar que eu sei que daqui a pouco, daqui a uns meses, daqui a uns vai tá tomado, né? Mas fazer lá, gente, tá parando o vídeo. Tá uma pobreza esse celular meu aqui. Mas fazer o quê, né? Por enquanto, eu não tô podendo comprar outro. Mas daqui a uns dias posso. Fé em Jesus. Aqui é uma mudinha da Dark Vague. Vou colocar ela por aqui, não sei aonde, porque eu sei que aqui tudo vai crescer. Tirar aqui. E vou colocar ela aqui. Olha. Bonitinha. E essa aqui, colorida, vai ficar bem aqui mesmo. Olha que pequenininha, gente. Eu não sei qual é essa, mas eu vou colocar ela escondidinha por aqui, né? Aqui no meio, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. e mais uma pequenininha. Eu vou apostar nas pequenas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar ela bem aqui do ladinho, ó. Bem aqui do ladinho. Vou colocar essa maiorzinha no meio aqui. Olha, gente, que ficou, gente. Eu não vou plantar essas aqui, ó. Porque essas aqui, elas crescem. Elas são mais das comuns, né, gente? E eu quero mais as que é mais diferentinha aqui pra compor esse arranjo. Vou colocar mais essa aqui, ó. Que eu já tô quebrando toda. Vou ver se eu consigo encaixar ela ali, ó. Então, ficou assim o nosso arranjo, né? Com Red Regis, com a Chocolate Rufos, com a Gavoyd, com o Kalanchoe. Fantástico, né? Ficou meio aqui, né, gente? Desculpa aí, porque eu acho que o meu vídeo vai ficar cortando um pouquinho. Eu não sei o que que tá acontecendo com o meu celular, que tá cortando os vídeos que eu faço, gente. Mas me perdoe aí, tá bom? Aqui também temos a Gila, né? Que eu espero que ela cresça bastante, se dê bem. A Furi, que lindona. E estamos aqui com a Afterglow também, uma mudinha de Glauca, que eu creio que depois eu vou ter que tirá-la daí, porque pra quem sabe, quem cultiva a Glauca, sabe que ela é um pouquinho frescurenta pra algum tipo de substrato, pelo menos aqui pra mim. A única que sobreviveu foi essa aqui, gente, porque eu tinha colocado numa latinha com substrato de terra vermelha. Só que no momento eu não tô tendo a terra vermelha mais. Eu vou ter que buscar e depois, quando ela estiver enraizada, eu vou mudar ela daqui e colocar ela na terra vermelha, porque senão ela vai acabar morrendo, tá bom? Pelo menos aqui comigo eu não consigo cultivar ela de jeito nenhum no substrato normal, assim, de outras suculentas. Mesmo sendo bem drenável, ela morre tudo. Mas tá aqui, gente. Tá feito, né? É um vídeo rapidinho aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha composição do vídeo. Façam seus comentários aí, o que vocês acharam, tá bom? Se vocês quiserem saber de alguma coisa, me perguntem aí. E essas aqui, pequenininha, normal, eu vou colocar em outro vaso ali em cima. E é isso, gente. Nos próximos vídeos aí, eu vou trazer, eu vou no Garden, vou fazer um vídeo no Garden, e vou trazer novidades pra vocês, tá bom? Fiquem ligados aí no canal. Me ajudem deixando bastante like pro meus vídeos ser notificados aí pra outras pessoas, tá bom? Porque tá bem parado aí o meu canal, até porque eu também não tô tendo muito tempo pra fazer os vídeos duas vezes na semana. Tá corrido pra mim, aí quando eu posso, eu sempre tô fazendo alguma coisa, tá bom, gente? Mas Deus abençoe a todos, e abençoe vocês que estão aí comigo, e vocês que estão chegando também, né? Faz parte aí dessa família. Então, um ótimo dia pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!